A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles, intérprete Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. A música, a rezadeira de Ricardo Baia e Maíra Salles. Que louvor ao fogo e ao meu coração Deixa a maré me levar Pra meu destino e sonhar Só porque eu quiser rezar E sabe o que eu quiser fazer Deixa a maré me levar Pra meu destino e sonhar Só porque eu quiser rezar E sabe o que eu quiser fazer Deixa a maré me levar Pra meu destino e sonhar Só porque eu quiser rezar E sabe o que eu quiser fazer Deixa a maré me levar Pra meu destino e sonhar Só porque eu quiser rezar E sabe o que eu quiser fazer Valeu, boa noite a todos. Valeu. Valeu, boa noite a todos.